Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um momento devocional. De um ano para cá, eu já falei isso mais de 250 vezes e continuo falando, seja bem-vindo ao canal Vida Abundante. Hoje eu quero mandar um oi especial, um beijo no coração para o Vladinei e também para a Fabiana e para o Lourenço, lá de Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, a cidade do Roberto Carlos. São meus irmãos, minhas ovelhinhas queridas, que eu amo de paixão. Um beijo no coração de vocês. Para hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre... Deixa eu pegar minha cola aqui que eu esqueci. A Bíblia usa muito esse termo devorador e esse termo devorador pode ser aplicado tanto para a sua vida espiritual quanto para a sua vida financeira. E eu quero hoje falar sobre dízimo. Você é dizimista? Você costuma devolver ao Senhor um décimo, 10% daquilo que Ele tem te dado? Isso é bíblico. Olha só. Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós benção sem medida. Por causa desta atitude, diz a palavra de Deus, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vida no campo não seja estéreo, diz o Senhor. Ser dizimista é algo para todo cristão. Todo aquele que é crente em Jesus Cristo deve ser dizimista, porque é uma ordenança da palavra de Deus. Quando você é dizimista, você está sendo obediente a Deus, você está reconhecendo que o seu sustento, a sua vida, não depende só do seu trabalho, não depende só das suas habilidades e dons naturais, mas depende principalmente de Deus. Você está dizendo que não depende do momento político ou econômico do seu país, mas o seu sustento depende de Deus. E há um princípio maravilhoso que está atrelado à palavra de Deus, e ela é eterna e dura para sempre, e prevalece, de que quando você é dizimista, Deus repreende o devorador. Que devorador é este? Pode ser a enfermidade que te ataca sempre, pode ser você perder o emprego constantemente, pode ser você gastar os seus recursos de uma maneira com falta de sabedoria em qualquer coisa, você ser um consumista ao extremo. Tudo isso pode ser taxado como devorador. E é impressionante como o diabo tem esse poder de devorar os nossos recursos financeiros quando nós não pegamos os nossos recursos financeiros e passamos para as mãos de Deus e falamos, Senhor, cuide da minha vida financeira, porque eu sou fiel ao Senhor no meu dízimo e na minha oferta. Então há uma proteção, há uma bênção toda especial de Deus quando você se torna um dizimista. Então hoje eu quero desafiar a você que está aí assistindo este devocional, seja um dizimista fiel. Onde você deve ser? Na igreja onde você frequenta. Se ela é digna, aqueles pastores, aqueles líderes, você os conhece, são dignos? Entregue ali, pois o Senhor saberá exatamente o que fazer com os seus recursos. Então aqui eu não quero criar polêmica, não quero falar em nada, mas quero que você tenha essa atitude sábia, seja dizimista e viva as grandes bênçãos de Deus na sua vida financeira. Você verá que com 90% do seu recurso, porque você entregou 10 no altar, você fará muito mais do que com 100%, porque o diabo será afastado do seu dia a dia financeiro, de recursos, do seu trabalho, da sua família, da sua vida. Porque há um poder maravilhoso quando você obedece a palavra de Deus, já dizíamos isso, em devocionais anteriores. E quando você entrega o seu dizimismo, Deus passa a ter um compromisso com a sua vida financeira, porque você está confiando nele. Só que isso é uma experiência, você precisa ter a sua. Eu sou dizimista há 21 anos e vivo esta bênção há 21 anos. Eu tenho uma vida abençoada, porque Deus me abençoa. É maravilhoso, é fato, é simples assim. Então tenha você também essa experiência, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deixa um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário aqui também da sua experiência de dizimista diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, no próximo Devoção. E aí 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 E aí